Bom dia, bom dia, tigradinha do ar. Tudo bem com vocês? Comigo? Tudo jóia! Acordando aí? Acordando não, né? Já acordei, já fui no banheiro, já ajeitei as cadeiras, né? Que ontem eu tava... Ontem eu tava um caos, né? Meu Deus, gente, é o pó que tá dentro desse caminhão. Ontem eu tava um caos, né? Muito calor demais. Meu Deus do céu, calor, calor, calor. Aí o caminhão não tem ar. Aí a gente vem com aquele solzão na cara, com os vidros tudo abertos. Olha aí, tudo queimado, ó. O rosto, tudo, né? Queimado, os braços, né? Que agora eu tô de casaquinho e não dá pra ver, né? A Aninha lá, ó, dormindo. A minha bolsa aqui, eu vim do banheiro, já tomei cafezinho. Tô aqui no posto em Capanduva, Carretão, Norte-Sul, né? Eu não sei bem certinho qual que é. Guardando a minha amiga aqui. Pegar o martelinho. Vamos pegar o martelinho aqui. E vamos dar uma olhada nesses pneus, como é que estão. Porque vocês sabem, né? Os meus pneus é tudo de dois recaps. A maioria não, né? É a maioria. Os quatro só de trás. Look do dia vestido, porque é muito calor. Que a maioria dos pneus aí é dois recaps, ó. Então, vendo esses daqui? E eu dou o recaps. É tão bom? Tô em põe. Também. Esses dois de trás do último eixo é novo. Esses dois aqui é um recaps só. Mas não sei se eu já não perdi eles ali pro segundo recaps. E esses dois aqui também é dois recaps. É. Até tarde essa noite aí. Pra dar uma... Render a viagem, né? Que ontem, durante o dia, não rendeu muito, muito calor, né? Aí... Não tinha como tá viajando demais, né? Tinha que calor mesmo. Não tinha como andar direto com o caminhão, né? Porque senão estoura o pneu e nós derretia ali dentro. A temperatura também do motor, né? Subiu, acho que chegou a 95 graus. Hoje eu vou parar ali e vou arrumar umas coisas no caminhão. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade na viajada aí. Quando eu ajeitar o ar e coisa, vai ficar melhor, né, pessoal? Vai ficar bem melhor porque daí a gente vai andar com o vídeo fechado. Daí talvez nós vamos poder conversar melhor. Pessoal falar, Cris, não dá pra escutar muito o áudio, não sei o quê. Mas eu peço desculpa porque é o caminhão que eu tenho, é o ronco, é alto, né? E é assim mesmo. Então, bora lá começar a viajada aí hoje. Com Deus sempre. Vem acontecendo umas coisas e outras aí no caminhão. Mas eu creio que é coisinha que passa parte, né? Não vamos pensar besteira, né? Temos aqui que trabalhar e não pensar no que acontece, né? Nas coisas. Se a gente ficar pensando muito, fica meio doido. Tá bom, eu te gradinha. Beijo e nós voltamos da notícia, carlinha. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.